Temos este próximo sábado mais um jogo importantíssimo do nosso campeonato contra a St. Joanes-B. Sabemos que é uma equipa muito jovem, muito irreverente e que nos vai fazer correr muito. Estamos preparados para isso, já os analisamos, já percebemos onde é que podemos também criar dificuldades a St. Joanes-B. Não vamos fugir daquilo que são a nossa forma de encarar todos os jogos, procurando claramente os três pontos, mas sabemos que teremos um osso duro de roer. Estamos preparados e sinceramente estes últimos jogos têm dado boas indicações, a equipa está em crescimento e esperamos que neste último jogo do ano para o campeonato possamos somar mais três pontos e continuar a nossa caminhada.